Lá vem o trem Lá vem o trem Lá vem o trem Lá vem buscar minha mulher lá em Belém Lá vem o trem Lá vem o trem O diabo é que a minha sogra vem também Minha mulher é camarada Mas minha sogra é enfesada Eu vou fugir com a minha mulher Deixando a minha sogra para quem quiser Lá vem o trem Lá vem o trem Lá vem buscar minha mulher lá em Belém Lá vem o trem Lá vem o trem O diabo é que a minha sogra vem também Lá vem o trem Lá vem o trem Lá vem buscar minha mulher lá em Belém Lá vem o trem Lá vem o trem O diabo essa minha sogra vem também Lá vem o trem, lá vem o trem Vamos buscar minha mulher lá em Belém Lá vem o trem, lá vem o trem O diabo essa minha sogra vem também Minha mulher é camarada Mas minha sogra é empresada Eu vou fugir com a minha mulher Deixando a minha sogra para quem quiser Lá vem o trem, lá vem o trem Vamos buscar minha mulher lá em Belém Lá vem o trem, lá vem o trem O diabo essa minha sogra vem também Lá vem o trem, lá vem o trem Tchau 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 Tchau